Oi? Oi? Então, pronto. Voltamos. Segundo momento da nossa aula. Tia, o que é para sublinhar, né? Vai sublinhar o título para mim, que é aves. Olha, tia, voltei. Tia, tem como você falar de nós? Qual que é a sublinhar? Aves. Fecha o áudio para mim e só o meu microfone ligado para não travar. Isso. Vamos lá, então. Vai sublinhar para mim. As características que diferenciam as aves de outros animais vertebrados são as penas, o bico e as asas. Continua sublinhando. A maioria das aves voa, mas algumas, como a ema, o avestruz e o pinguim, não voam. Sublinha. Outra característica comum desse grupo é que as aves respiram por meio dos pulmões e as fêmeas são ovíparas, ou seja, elas põem ovos. Só até aí. Então, aqui nessa primeira gravura aqui, ó, tá vendo aqui? Eu tenho aqui, ó, que as aves, elas têm algumas características que possibilitam o voo. Então, o que ajuda a ave a voar? São os ossos dela, é ovo, ou seja, não tem nada por dentro, né? E elas são o quê? Leves. Então, ou seja, e a respiração da ave também, na 113. Então, além das penas, das asas, o que ajuda muito as aves voarem? Os seus ossos que estão oco. Imagina você que é a minha garrafa, tá vendo? Garrafa. Dentro dela já não tem mais nada, porque eu já bebi a água. Então, imagine você que isso aqui é o osso de um passarinho. Por que que ele voa? Porque dentro desse osso do passarinho é oco. Ou seja, não tem nada. Tá? Diferentemente do ser humano e de outros mamíferos, que os ossos não são oco. Nosso osso, por exemplo, não é oco. Ele é todo durinho. E entre um ossinho e outro osso, olha aqui, ó, no meu dedo. Tá vendo aqui, ó? Não, mas não vou, né? Esse dedo aqui, só um minutinho. Esse, ó, esse dedo. Eu faço uma dobra, duas dobras, três dobras. Então, só nesse osso aqui, só nesse dedo, eu tenho três ossos. Tia, mas por que que eu consigo dobrar o meu osso? Porque entre um osso e outro, nessa dobrinha aqui, ó, tá vendo? Existe uma coisinha chamada cartilagem. Ou seja, parece um gel. Sabe esse gel de pôr no cabelo? A cartilagem parece esse gel. Quando acontece das pessoas ficarem com dores na coluna ou nas articulações, porque a articulação é isso aqui, ó, é porque essa cartilagem, ela já está muito gasta. Ou então, já não tem mais cartilagem. Nosso corpo produz cartilagem, professora? Sim, produz cartilagem. O corpo das aves, professora, produz cartilagem? Não. Não produz cartilagem porque o osso é oca. Tá bom? Por isso é que elas voam com mais facilidade. Já aqui embaixo, eu tenho um pinguim. Hora de beber água! Aqui embaixo, eu tenho um pinguim. O pinguim, ele é uma ave. Porém, ele não voa. E aqui do lado, eu tenho o galo da Campina, que vive no Nordeste. Olha que pássaro lindo esse daqui. Tá vendo? Ele tem a cabeça avermelhada, parte das suas pernas são brancas e partes são pretas. Então, o pinguim, ele é uma ave, mas ele não voa. É como a galinha. A galinha é uma ave. Eu tinha mais o que pra que ser as nanadeiras dele. Só um minutinho, Lucas. A galinha, ela não voa de jeito nenhum. E é uma ave. Por quê? Porque seus ossos não são óculos. Tá bom? Vamos pra página 114. Tia! Oi, amor! É... Natália, os pinguins não voam, mas nadam muito bem. Perfeitamente. Os pinguins não voam, mas eles nadam... Tia, pra que você vai nadar deles, dele? Pra nadar? Tia Juliana. Oi? É... Quando a cartilagem, ela tá... Quando a pessoa tem dor na coluna, a cartilagem tá o quê? Ela já... Ou a cartilagem já se acabou, ou ela está muito gasta. Aí acontece que o osso fica passando no outro. Por isso que dá problema de coluna. Tá bom? Então, vamos lá. Tia, sabia... Lucas, eu preciso... Essa foto aqui de cachorro... Essa foto aqui de cachorro não parece uma... É uma fêmea, não é? Sim. Agora vamos falar sobre os mamíferos. Sublinha pra mim mamíferos. Sublinhou? Sublinha pra mim. Duas características principais separam os animais desse grupo dos outros. Então, sublinha. Os mamíferos têm pelos e as fêmeas têm glândulas mamárias. E que página? 114. Produtoras de leite. Continua sublinhando. E eu não vou achar na... Lá nos mamíferos, Prisa. Lá em cima. Duas características, dá pra sublinhar. Principais separam os grupos desse grupo dos outros. Eles têm pelos e as fêmeas têm glândulas mamárias. Produtoras de leite. Continua sublinhando. Os filhotes são armamentados durante uma fase da vida. Pode deixar a luzinha verde? Aham. Fazem parte desse grupo os seres humanos, os cachorros, gatos, cavalos, porcos, girafas e etc. Continua sublinhando. Os mamíferos respiram por meio dos pulmões. E a grande maioria é vivípara. Ou seja, antes do nascimento, os filhotes se desenvolvem dentro do corpo da mãe. Então, características dos mamíferos. Nós temos pelos no corpo. Ai, eu não tenho pelo no corpo. Tem sim. Ó, ó. Bigode, sobrancelha. Tá na Globo. Na sua perna. E em outros locais nós temos pelos. Da Record? Fecha pra mim o áudio que eu tô ouvindo alguma coisa da Record, por favor. Não é possível com o áudio que eu tô ouvindo, né? Ajuda aí. Isso, Fran. Outra coisa. As fêmeas, elas produzem leite através da glândula mamária. Por isso que as fêmeas, elas dão leite, tá? Porque nós temos a glândula mamária. Aí, eu vou responder a sua pergunta. Os homens, eles têm o peito, mas não possuem a glândula mamária, tá bom? Então, o homem não produz, o macho não produz por isso. Porque ele não tem glândula mamária. Por isso que a função de amamentar é da fêmea. E outra coisa. Nós somos, a grande maioria, né? Dos mamíferos são vivíparos. Ou seja, o filhote se desenvolve dentro do corpo da mãe. É o caso, por exemplo, do ser humano. Nós, seres humanos, a gente não caiu de paraquedas da cegonha. Tira isso da sua cabeça. Não existe cegonha que vai levar o bebê pra mamãe. Né? Óbvio. Então, de onde vêm os bebês? Eles vêm da barriga, né? Então, eles são desenvolvidos dentro da barriga da mãe. Nossa, senhora, estraga o sonho. Estraguei seu sonho da cegonha? Desculpa, não é para estragar seu sonho. Estraga o sonho da cegonha? Gente, lógico, né? É o bebê que fica nojo vêm da barriga. Mas não é que fica solto dentro da barriga. Existe um local apropriado, né? Que o bebê fica lá dentro. E dentro desse local fica dentro da barriga da mamãe. Tá? Então, para com a ilusão aí com o sonho de que o bebê vem da cegonha. Cegonha não traz o bebê. Tia! Vovó! Vovó! Você acabou de estragar a minha infância. Vovó! Bem pequena. E eu falava... Eu falava ainda que cegonha existe, que nós vamos criar pela cegonha nossa e destruir minha infância. Tá bom. Quando for chegando a época do Natal, eu termino de estragar a sua infância. Falando que o papai noel também não existe, tá? Eu tinha! Vamos voltar... É que eu esqueço o papai noel. Ela não é a foda do dente. Vamos voltar ao texto. Então, aí eu tenho os seres humanos, né? Mãe! Olha que coisa muito interessante. O papai noel do dente é o dentista. Fecha o áudio. Olha que coisa interessante. O morcego, ele é o único mamífero que voa. Tia, como assim o morcego voa? Sim, o morcego é o único mamífero existente. Tia! Na terra que voa. Tia! Só um minuto. Quer dizer que os óculos do morcego, eles são o quê? Pessoas. Porém, ele voa. Pergunta, Gabriel. É sobre o texto? Eu tenho... Hã? É sobre a tarefa. Tá bom. É, eu tenho duas perguntas, né? O ornitorrinco é a única ave mamífera, não é? Uma coisa assim? Não, o morcego, ele é o único que voa. O que é que o ornitorrinco é mesmo? O ornitorrinco, ele é um mamífero. Ele é muito parecido com o porco do maco. Você já viu? Eu nunca vi, eu só vi por desenho. Então... Tia, é sobre a tarefa, Tia. É sobre a tarefa. Vamos voltar à tarefa. Muito bem, obrigada. Tia, você sabia que o ornitorrinco... Tia, é sobre a tarefa. É sobre a tarefa, deixa eu falar. Sabia que o ornitorrinco, ele tem um veneno na sua pata direita de trás? Ele guarda o veneno numa espinha, na perna, escondida pelos pelos dele. Mas, olha... É verdade, apareceu na reportagem um dia. Deixa eu explicar uma coisa. É verdade. Eu fui até no zoológico, eu vi um ornitorrinco e eu consegui ver o espinho. É como, por exemplo, o escorpião. O escorpião, ele não tem o veneno nas suas presas. Aonde que se concentra o veneno do escorpião? Na cauda. Então, ele tem uma cauda. Lá na ponta da cauda, tem um pequeno ferrãozinho. Parece até um dente, o ferrão do escorpião. Então, é por lá que ele transfere o quê? O seu veneno pra dentro do corpo da sua presa. Aí a presa pode ficar com raiva. O que ia acontecer se o escorpião provasse do seu próprio veneno? O que ia acontecer? Ah, Lucas, vamos voltar lá nos mamíferos. Eu preciso finalizar a aula, que não tá falando sobre o escorpião ainda. Vamos voltar nos mamíferos? Vai, Ana. Cada vez. Aí, alguém, os mamíferos que ocupam muitos habitats, os que vivem no mar são hortas, outros golfinhos, golfinhos e baleias. Então, aqui, nós estamos presenciando nessa foto aí, o nascimento de... Ô, tia! O que? Tia! E do lado, nós temos o quê? Ô, tia, pô! Eu preciso... Por muito tempo, eu sempre achei que essa parte que a aula tem a caixa era o olho dela. Ô, tia! Ô, tia, eu perdi uma grande parte da aula porque a internet tinha caído. Tá bom, vamos voltar lá. A equidna, eu tô na 114, Arthur. A equidna e o nitorrinco são os únicos mamíferos que botam ovos. Mas tem peros que amamentam seus filhotes. São encontrados na Austrália e em parques e em algumas outras regiões próximas. Então, o ornitorrinco, ele fala aqui, e a equidna, eles lembram muito o porco espinho, o porco do mato. Então, eles são os únicos mamíferos que botam ovos. E apesar de botar ovos, o seu bebê estar dentro do ovo, ele amamenta. Tá? O interessante é isso. Ele faz o processo de amamentação. Então, agora, lembrando, tarefa de ciências hoje é no caderno. No livro não tem tarefa. Ok? Nós vamos pegar o material de ciências agora e colocar de lado. E nós vamos pegar o material de português. Livro de português pra mim. Oi? Antes de mudar, eu tenho uma pergunta lá no... Livro de português. As gays, né, tia? Português. Tia, as jocas são baleias ou tubarões? As jocas? Baleias. Baleias. Conhecidas como as baleias, mas elas não são. Eu quero aqui agora, ó, esse livro... Ele é tipo um do barão. Brincando com palavras. E eu quero na página 167. 167 que tem o timão e o cumba. Muitas, não grita, por favor. É a página 167. Que tem o timão e o cumba. Hoje nós vamos falar sobre adjetivos. Comenta aí, não. Página 167, adjetivos. Livro brincando com as palavras. Pronto aí? 117. Isso. Nós temos o suricato é valente. O javali é feroz. As palavras valente e feroz caracterizam o substantivo suricato e javali. Pega o seu marca-texto. Sublinha pra mim. Adjetivo é a palavra que atribui característica ao substantivo. Indicando uma qualidade, expressando sua aparência, aspecto ou até mesmo estado. Pode, eu já pedi isso também? Pode. Quando eu dou qualidades ou características a um substantivo, ele é chamado de adjetivo. Por exemplo, se eu falo assim, a flor. A flor é bela. Qual que é o adjetivo da flor? Bela, porque eu dei uma característica pra essa flor. Ok? Então vamos lá. Circule. É pra... É pra... Adjetivo é uma palavra que... Atribuir. É? Sim. Tá. Voltando. Atividades. Vamos responder juntos? Circule os adjetivos. Café gostoso. Qual que é o adjetivo? Gostoso. Então circula a palavra gostoso pra mim. Tia, pode circular de lápis de flor? Pode. Flor perfumada. Qual é o adjetivo? Perfumada. De lápis de flor, né? Pode ser de lápis de flor, né? João Pedro. De página. De 67. 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 Pronto? Número 1, João Pedro. Circule os adjetivos. Café gostoso. Circula gostoso. Flor perfumada. Perfumada. Depois eu tenho menina inteligente. Qual é o adjetivo? Inteligente. Inteligente. Maçã doce. Qual é o adjetivo? Doce. Menino educado. Qual é o adjetivo? Educado. 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 Amigo carinhoso. 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 Questão número 2. Substitua as expressões destacadas pelos adjetivos correspondentes. Jardim com flores. Como é que vai ficar essa frase? Jardim florido. Jardim florido. Então, na letra A vai ficar como jardim florido. Jardim florido. Coloquei lá no bate-papo. Na letra B, viagem por mar. Como é que vai ficar? Viagem marítima. Tia. Oi. Podia ter livro sem aspirar, porque quem é canhoto atrapalha escrever. Imagino, Fran. Então, na letra A, jardim florido. Na letra B, viagem marítima. Na letra C, ele fala assim, trabalho da noite. Como é que vai ficar? Trabalho noturno. E por último, gesto de carinho. Vai ficar como gesto carinhoso. Então, mais uma vez. Eu que ficou. Jardim florido. Viagem marítima. Trabalho noturno. E gesto carinhoso. Pronto? Pronto, Brian? Três. Lá na página 168. Vamos lá? Complete as frases como no exemplo. Olha, ele me deu um exemplo. Quem tem valentia é valente. Então, na letra A, quem tem respeito é respeitoso. Quem tem respeito é respeitoso. Respeitoso com S, não com Z. Tá lá no bate-papo, ó. Respeitoso. Na letra B de bola. Quem tem alegria é o que mesmo? Fala pra mim. Alegre. Alegre. Muito bem. Quem tem alegria é alegre. Na letra C de casa. Quem tem dedicação é o que mesmo? Dedicado. Dedicado. Muito bem. Ô, povo inteligente. Quem tem felicidade é o que mesmo? Feliz. Feliz. Feliz é com S ou com Z? Z. Z. Muito bem. Feliz. Depois. Quem tem simpatia é o que mesmo? Simpático. 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 Tá lá no bate-papo. Simpático. Eu queria mostrar uma coisa pra vocês, mas eu não tô conseguindo achar esse negócio. Mas eu tenho que achar. Tia, mostrar o quê? Respondam pra mim sozinhos a número 4. Vamos lá? Ah, já fiz. Escreva. Olha a 4. Escreva o nome de cada imagem e um adjetivo para cada um. Na letra A. Laranja. O que a laranja pode ser? Doce, azeda. O que mais? Gostosa. Gostosa, saborosa. Pode ser laranja. Gente, a laranja. Cuidado. Laranja. Eu sei como colocar na laranja. Laranja. Pode ser azeda. Pode ser azeda, saborosa. O que mais? Azeda, doce. Alaranjada. Capricha nessas letras, hein? Conseguiram fazer? Eu tô fazendo, tia. Eu fiz o gato fofo. Tia, terminou. Gato preto. Gato fofinho. Gato preto. Gato branco. Gato preto. O que mais? Gato azul. Gato fofinho. Gato fofinho. Gato fofinho. Gato branco. O que mais que eu posso colocar? Gato fofinho, tia. Gato fofinho. Isso. Na letra C, ele me deu o quê? Uma camiseta com S. O que que a camiseta pode ser? Quarto ano. Colorida. Tia, todos os primeiros que você falou da laranja, gato e camisa, eu escrevi. Ok. Terminaram? Apertada. Apertada também. Tia, eu terminei. O que que você ia mostrar pra nós? Depois. Olha só. Acrescente um adjetivo para cada termo destacado. Lilia comprou um carro. O que que esse carro pode ser? Um camaro. Não. Eu quero uma qualidade. Comprou um vinho? Ela comprou o quê? Lilia comprou um vinho. Um carro verde. Um carro novo. Um carro velho. Ou um carro colorido. Pode ser vermelho. Um carro de lobo. Aquele cachorro brincou o dia inteiro. Aquele cachorro pode ser o quê? Aquele cachorro... Peludo. Aquele cachorro novo. Aquele cachorro peludo. Aquele cachorro esperto. Aquele cachorro novo. Letra C. Chico é um passarinho. O que que esse passarinho pode ser? Você esqueceu da B, tia. Você pulou a B. Querido, tia. Não. O cachorro nós colocamos que pode ser... O cachorro, ele pode ser brincalhão. Certo. Aí, olha só. Peludo. Aquele cachorro adorável. Oi? Chico é um passarinho, tia. Meu passarinho, gente. Ele é brincalhão. É o meu passarinho. Chiquinho é um passarinho cantor. Pode ser também. Agora eu quero o lápis azul e o lápis vermelho. Não sei porque tem um tanto de nome estranho que eu consegui, mas... Olha só. Vocês conhecem esse lugar? Essa é a cara dele aí. Vocês conhecem esse lugar? Sim. 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 Eu conheço. Vocês conhecem? É mulher. Vocês conhecem? Sim. Agora nós está lá. Eu vi, gente. Olha só. Lembra que eu falei pra vocês que lá na escola agora está tendo uma horta? Sim. Olha só. Isso aqui onde está o meu mouse é alface. Eu já tinha visto isso. Couve. Olha só. Então, eles têm alface, couve. E esse lugar? Nossa sala? Nossa sala? Aonde esse lugar? Nossa sala. A nossa sala. O que é que eu vou mudar a escola hoje? E aí, o que é que vocês sentiram? Ô, tia, é a nossa sala? Saudade. 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 O que é que vocês sentiram? Fala pra mim. Saudade. Ah, saudade. Saudade. O que é que vocês sentiram no quarto ano? Tia, vou lá pra mim. Tia, vou lá pra mim. Tia, eu sentar lá na última mesa ali, ó, brincar lá no fundo. Vocês sentiram saudade dessa escola? Nossa, eu adorava, sim. Eu adorava. Eu adorava. Ah, não. Nossa. E esse lugar? Eu adoro. Lembro que esse lugar, todo mundo desobedecia. Todo mundo saia correndo antes da hora. Lembrei do dia da tia Denise, que a gente tocou o terror. Pois é, mas, Sartuano, ao ver as fotos da quadra, da sala de aula, o que vocês sentiram? Fala pra mim. Eu não vi, gente. Muita saudade. Tia, eu senti de saudade. Olha o seu cara, para a senhora ver o que eu fiz. Vocês sentiram saudade? Eu senti de saudade. Tia, eu senti de saudade. O que a gente sente, não é? Não, não, não. Então, olha só. Olha aí. Tia. Quando vocês retornarem, vocês vão ter uma horta para ajudar a cuidar. Sabia disso? Parece, Brasil. Olha aí. A gente sente uma horta. Tia. Voltando. Tia. A gente sente uma horta, não sente? Tia. E aqui, não dói? Tia. Tia. Tia, eu queria ficar agora sentada lá estudando assim. Tia, lá do balé, chamar a gente para ir fazer aula. Também concordo com você. Então, vamos voltar aqui, então? Eu levava a bruta da tia Juliana. André, você sentiu saudade, André? Sentiu? Você sentiu saudade, Artozinho? Tchau. E você, Pedro? Você sentiu saudade? Tia. Tia. Pode ir embora. Tia. Eu acho que vocês não sentirem saudade de coisa nenhuma. Tia. Então, vamos voltar aqui? Tia. Tia. Chora não, Paguinha. Tia. Não, Arthur. Não chora. Não pode chorar. Tem que pedir o Papai do Céu para a gente poder voltar logo. Tá bom? Tia, vamos estudar amanhã na escola? Vamos? Uai, conversa com o tio Flávio. Se ele autorizar... Vamos fazer uma visitinha de vez em quando. Se ele autorizar, a gente marca lá. Tem que conversar com o tio Flávio primeiro. Então, eu quero lápis de cor. Vocês não deixam a gente invadir. Tá. Não mesmo. Não quero ir para a delegacia, não, menina. Tá doido? Eu não. Eu quero lápis de cor azul e vermelho. Pega para mim. Eu vou por cima. Ô, tia, pera aí que eu vou ali buscar. Azul e vermelho que eu quero. Vamos lá, então? Tá pronto? Circule de azul os substantivos e de vermelho os adjetivos. Então, olha só. Pega para mim o azul primeiro. Todo mundo com o azul. Pronto? Sim. Não. Pronto? Não. Ô, tio. Eu estava mandando um recado. Pera, calma aí. Então, vamos lá. O cão... O cão... O cão... O cão... O cão... Tá travando tudo. Azul... Eu quero o cão. Ô, é. O cão. Estou, Franciele. Eu estou com saudade, sim, viu? Tia, a Esther tá chorando. Chora não, Esther. É que aí eu acabo chorando também. Eu tô chorando. Mas eu tô aí. Eu vou matá-la. Tá? Então, vamos lá. De azul, eu quero o cão. Batamba, o de avô. Agora, de vermelho, eu quero contente. Então, de azul, eu quero o cão. E de vermelho, eu quero o contente. Vamos pra letra B? Letra A. Isso foi a letra A. Agora, na letra B. Rodrigo é estudioso e dedicado. Então, de azul, eu quero Rodrigo. De azul, eu quero Rodrigo. Pronto? De vermelho, eu quero estudioso e dedicado. Estudioso e dedicado. De vermelho. De vermelho. Na letra C. Tia. Oi. Qual que é o de vermelho da B? De vermelho na B, eu quero estudioso e dedicado. Tia, ela tá acabando de novo. Na letra C. C de casa. Rosa é legal. É uma moça inteligente e corajosa. De azul, eu quero rosa e moça. De azul, eu quero rosa e moça. Certo? Parou de chorar agora? Agora, de vermelho. De vermelho, eu quero inteligente e corajosa. De vermelho, eu quero inteligente e corajosa. E legal, não, tia? Não. É só inteligente e corajosa. Legal, ele não é um adjetivo. Pronto? Vamos pra letra D de dado. Na letra D, ele colocou assim, meu vizinho tem um jardim florido e bonito. De azul, eu quero vizinho e jardim. Azul, eu quero vizinho e jardim. Pronto? E de vermelho, eu quero florido e bonito. Florido. Eu tinha que pintar o que? De azul? De azul, eu quero vizinho e jardim. E de vermelho, eu quero florido e bonito. Pronto? Tia, você está passando saudade de nós. Ô, Franciele, não era a intenção mesmo, passar saudade de vocês. Mas não dá uma saudade de vocês. E aí, você está chorando? Não, aí está. Olha, agora eu estou... Olha aí no chat. Nostalgia. Tia, olha aí no chat. Olha aí no chat, tia. Por favor. Vai, o que é? Manda para mim aí. Já mandei, já. Só olha. Alguém colocou gol. Um monte de gol. Arthur, saudade. Amém, gente? Agora até eu senti. Nossa, doeu. Você já viu o tamanho da saudade? Que eu estou tirando. Eu vi, eu vou até tirar uma foto e vou mandar lá no WhatsApp da escola. Aula do 4º ano, uma pequenininha. Olha, faz um coraçãozinho aí pra mim, por favor. Manda um oi pra escola. Joga um beijo pro pessoal da escola. Manda lá pra mim. Isso. E hoje, durante a aula, nós resolvemos fazer um momento de nostalgia. E aí a gente vem no bate-papo, olha. Eu acho que tem gente aqui com muita saudade da escola, né? Eu não. A Esther chorando, tia. Onde a escola é triste pra mim, né? Gente, mas é assim. A gente só sabe que a gente tem saudade quando a gente tá assim, né? Tá longe. Então, voltando. Então, terminamos. Nós temos... Vai ficar... Ó, nós temos agora. Declaração Universal do Lilek Invocado. Página 169. Vamos lá? Tia. Olha lá o boteco, por favor. Eu também acho, Gabriel. Eu acho que 2020 foi longe demais, né? Tia. Mas, tá bom. Vamos lá, então? Quando vim da gente, vai fazer? Vamos lá. Eu quero que você leia pra mim, Prígula. Declaração Universal do Lilek Invocado. Começa a leitura pra mim. Fica atento que eu vou pedir pra ler, hein? Declaração Universal do Lilek Invocado. Toda criança tem direito de ter medo. Tem alguma coisa pra pensar. É o seu. É o seu. Eu tomar banho de banho de banho. Comer assim. Televisão. Bater florinha. Na cozinha da sala, conversando com o bicho de pelusa. Toda criança tem direito de ter pelo menos uma aula de bateria ou de empinar papagaios. ou de esculturar com barro quentinho, ou de desenho, ou de desenho animado, ou de cara, ou de classificação de selos, ou de balé clássico, ou de ping-pong, ou de fábrica de maia-mode. Toda criança pode achar legal ou estiver aborrecido com alguma coisa e ela não sair muito bem. Toda criança pode começar quando quiser, incluindo papel de carta, ou chocolate, tibi, saco de colcha, filhinho, pedaços de pau, ou barbutebol, ou de carrinho, miniatura. Moras negras Rápidos Quebrados Pinha de Isso, então o texto Olha aqui pra mim O texto ele fala, ele é bem claro Que é a declaração universal Do moleque invocado, porém Tudo aqui tá dentro do ECA Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente Ou seja, é direitos E deveres Da criança, tá? Existe um livro chamado ECA Que é Estatuto Da Criança e do Adolescente E lá dentro ele fala Tem todos os artigos do que a criança tem direito Do que nós temos Que fazer pra criança se sentir Amada e protegida Dentre eles, brincar, estudar Ter um lar, ter comida Ter família Ter saúde E inúmeros outros direitos Tá bom? Vamos pra página 170 Vamos responder? A minha aula já vai acabar em menos de um minuto É, aí a gente entra de novo Tá bom? Então vamos lá Qual documento O título do texto Faz pra criança A página